... Demora, né? É a fé, a pavê... É a fé, a pavê... É a fé, a pavê... É a fé, a pavê, a pavê... É a fé, a pavê... Só um, né? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Parabéns pra você Que o coronavata querida Muito é fé, Que o coronavata querida Não é feliz da mim Muito galvo gotta per wounded Por bavê... Só um, né? 成ada-feita Que o senhor 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 precisa Que os seus μας não sabiam É a fé, a pavê... É a fé, a pavê... É na fé, a pavê... É na fé Tu? Mai, mai... Me acertou tudo! Tchau, tchau.